Conta aqui pra mim se você acredita que todo bem que você faz para o outro volta multiplicado pra você. E o mal também, né? O mal volta. Mas eu já percebi que como a essência da fonte criadora, a essência do universo, a essência de Deus é amor, parece que existe um incentivo para que a gente faça o bem. Então quando a gente faz o bem, ele volta de uma maneira tão incrível como se fosse pro universo, pra Deus incentivar a gente a fazer cada vez mais o bem. Mas tem que ser aquele bem genuíno de coração, né? Com a intenção verdadeira de ajudar, sem esperar a volta. E aconteceu uma coisa interessante comigo. Ontem eu fui caminhar na praia. E no meio da caminhada, deu uma sede, decidi parar pra tomar uma água de coco. Parei numa barraca que eu não conhecia, que eu nunca tinha parado, porque a praia tava lotada, então eu parei na que tava mais vazia. Tomei meu coco e na hora de pagar eu não levei dinheiro, fui pagar com Pix. E aí o meu aplicativo, o aplicativo do meu banco, não conseguia fazer a leitura do QR Code. Tentei umas 10 vezes, gente, não lia. Todo mundo chegava, pegava o pouco, pagava. Só eu que ficava lá, não conseguia sair. Fiquei uns 20 minutos tentando pagar. E tentei, reiniciei o aplicativo. Aí fui sem leitura do QR Code, digitei a chave lá do vendedor. Nada de entrar. Aí mostrei pra ele que tava algum erro, tava me sentindo mal, né? Eu falei, meu, o cara não me conhece, vai achar que eu sou uma picareta, má pagadora, que eu tô com má intenção. Aí ele falou, moça, fica tranquila, vai pra casa. A hora que você chegar em casa, você tenta fazer. Se você não conseguir hoje, faz amanhã. Fica em paz, vai em paz. Mas mesmo assim, gente, ainda tentei algumas vezes, mas não teve jeito. Eu falei, nossa, tem alguma coisa pra eu aprender aqui. A hora que eu cheguei em casa, na hora, imediatamente fiz, entrou o Pix pro rapaz. Aí hoje, acordei, fui fazer caminhada na praia e falei, olha, o cara foi tão bacana comigo, né? Em gratidão e retribuição, vou comprar coco dele de novo. Fui lá na barraca dele, peguei um coco, confirmei se tinha entrado o Pix, ele disse que sim. E ainda ele disse, moça, mas eu não tinha dúvida. Dá pra gente perceber quando a pessoa é honesta, né? Eu vi que tava com erro mesmo no seu aplicativo, alguma instabilidade. É diferente de pessoas que vêm aqui e eu percebo que a pessoa tá mal intencionada. A pessoa pega, entra no banco, coloca todos os dados, mostra pra mim, olha, esse nome, esse valor. Só que a pessoa não confirma o Pix, aí não entra nunca pra mim. Tem gente que faz esse propósito, mas eu vi que o seu caso era diferente. Eu falei, que pena, que tem muita gente ainda nesse mundo porque não tem consciência de que tudo que ela faz pra você, tá fazendo pra ela. Tudo que ela tá tirando de você, ela tá tirando dela. Alguém vai tirar dela lá na frente. Só que quando isso acontecer, quando ela tiver a perda, ela não vai relacionar que é por causa do que ela tirou de você. Ela vai achar que a vida é injusta, que o mundo tá cheio de golpista, que ela é azarada. Ela não tem consciência de que ela criou isso. Então, todo o bem que você faz pra o outro volta, pra você multiplicar. Ele falou, moça, eu acredito 100% nisso, quero te contar uma coisa que aconteceu comigo. O rapaz do coco contando. Ele falou, um dia, eu tava lá no centro da cidade, e eu vi uma mulher pedindo um prato de comida pra uma pessoa. Ela não pediu pra mim, eu vi ela pedindo pra outra pessoa, e a pessoa não deu. E eu percebi que a mulher tava com muita fome. E aí eu fui lá, comprei uma Armitex e ofereci pra ela. E ela me agradeceu tanto, 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 e eu me senti muito bem de fazer isso. Sabe? Eu fiz de coração. Eu nem conheci a mulher, nunca mais vi a mulher. E depois de uns dias que eu fiz isso, eu fui jogar o lixo numa lixeira pública, e eu vi um pacotinho dentro da lixeira. E eu senti no meu coração de pegar alguma força, assim, falou, pega esse pacotinho. Na hora que eu peguei e abri, tinha um dinheiro lá dentro. Quase 200 reais. Tipo, foi um presente que veio pra mim do nada, assim. Tipo, como se fosse um presente do universo, sabe? Pelo bem que eu tinha feito pra mulher. Eu falei, mas eu tenho certeza que foi um presente. O bem que você fez voltou pra você multiplicado. Porque você fez de coração, você fez sem esperar a troca, você fez por amor. Você se colocou no lugar dela, que estava com fome. Você falou, puxa, vou ajudar, posso ajudar. E voltou pra você, assim que funciona. Gente, e eu me senti presenteada de ouvir isso, sabe? Do rapaz. E quis vir aqui contar pra você. Pra inspirar você mais um pouquinho. A sempre fazer o bem, sem olhar a quem. E muitas vezes o bem que você faz, não volta daquela pessoa que você ajudou. Às vezes você ajuda alguém, a pessoa nem tem gratidão por você. Ou a pessoa, de repente, não tem como retribuir. Mas a vida vai retribuir, o universo vai retribuir. Volta pra você. Porque você, quando faz o bem, você tá alinhado ou alinhada com a fonte criadora. Então, gente, faça sempre o bem, sabe? Sem olhar a quem. Faça com todo o amor do deusinho, da deusinha que você é, tá bom? E me conta aqui, se já aconteceu de voltar pra você uma coisa, assim, inesperada por um bem que você fez lá atrás. Conta pra mim. Beijo, amo você e até sempre. Tchau, tchau.